Fala pessoal, seja muito bem vindo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de geladinho gourmet de goiaba. Uma receita simples, fácil de fazer. E eu tenho certeza que hoje mesmo você já pode começar a comprar os ingredientes e começar a fazer essa receita hoje. E ainda dá tempo de você fazer essa receita e colocar aí na sua geladeira. E se você vende, tem poucos ingredientes, dá para você fazer um preço legal e agradar aí os seus clientes. Então pegue papel e caneta para você anotar os ingredientes. Você vai precisar de uma caixinha de leite condensado, dois sachês de suco de goiaba, três colheres de leite em pó. Nós vamos comprar também um litro de leite e a nossa liga neutra, tá? Que é para não deixar daqueles cristalzinhos de gelo no geladinho, tá bom? Então nós vamos aí colocar esses ingredientes aqui no liquidificador. Vamos começar a bater, claro, nós vamos precisar também do funil e do saquinho de chup chup. Tá bom? Então bora lá, vamos colocar esses ingredientes aqui no liquidificador. Primeiro eu vou colocar aqui o litro de leite. Pode colocar um litro. Depois de um litro de leite nós vamos colocar aqui uma caixinha de leite condensado. Depois que acrescentamos aqui o leite condensado nós vamos colocar aqui as três colheres de leite em pó. Pode ser leite ninho, pode ser leite em pó, da marca que você quiser, tá? Coloquei aqui as três colheres. Aqui tem três colheres. E agora eu vou colocar aqui uma colher de liga neutra, para não dar aqueles cristalzinhos de gelo que eu falei. E agora eu já coloquei aqui um sachê de suco de goiaba e vou colocar o outro. Somente esses dois. E agora eu vou bater tudo aqui no liquidificador pelo menos uns dois minutinhos. Enquanto está batendo aqui no liquidificador a nossa receita base, vou apresentar para vocês mais uma vez esse e-book aqui. De curso de geladinho gourmet com 97 receitas de geladinho. Você vai aprender tudo sobre receita base. Você vai aprender a divulgar seus geladinhos, fazer sua logomarca, decorar, conservação, data de validade e mais. Você vai ter direito a uma planilha para você calcular os seus úculos e seus gases. Esse curso é muito baratinho e eu vou deixar o link dele na descrição aqui embaixo do vídeo, tá? Ou então no primeiro comentário do vídeo, tá bom? Baixe lá e ajude o nosso canal. Bom, já acrescentei aqui, ó. Acrescentei, já coloquei aqui no saquinho, já amarrei. Vamos fazer o segundo. Se por um acaso a receita base ficar muito grossa, não tem problema não, tá? Se você quiser um pouco mais, é só você colocar mais ou menos meio copo de leite e misturar, tá bom? Porque às vezes demora um pouquinho a passar no funil, mas ele assim mais grossinho assim é melhor, tá bom? Fica mais gostoso, mais cremoso. Mas se tiver assim muito grosso, às vezes muito consistente, coloca pelo menos meio copinho de leite aí na sua receita base e mistura, tá? Vou amarrar mais um aqui. Eu coloco mais ou menos assim uma quantidade que dá para a gente amarrar. Essa receita aqui, esse geladinho dá para você vender mais ou menos por 5 reais. 5 reais está de bom tamanho. Pronto. Se você também quiser colocar pedacinhos de goiaba também, dar uma incrementada no seu geladinho, pode também. Deixar pedaços de goiaba. Mas eu preferi fazer sem a goiaba, só fazer com o suco. Fica bem gostoso. Aí, aproveitar o calor para ganhar dinheiro. Tá pronto. Rendeu aqui 15 geladinhos. Olha aí que beleza. 15 geladinhos. E se você também quiser decorar o seu geladinho também com o fitinho aqui embaixo, para dar aquela valorizada, também pode. Rendeu 15 geladinhos. E você pode vender cada um aí a 5 reais. Tá bom? Agora é só levar para a geladeira durante 8 horas. E agora eu vou abrir um aqui para vocês verem como é que fica o recheio aqui dentro. Depois de 8 horas, que ficou dentro do congelador. Eu vou abrir um aqui. Se você também quiser deixar de um dia para o outro, também pode, tá? Não tem problema não. Aí, olha. Olha como que fica. Olha que delícia. Aí, imaginou aí no seu almoço aí de final de semana, naquele calor. Então tá aí, amigos. Tá aqui o nosso geladinho de goiaba. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. E compartilhar esse vídeo, se esse vídeo valeu para você. Tá bom? Muito obrigado por você nos assistir, curtir a nossa receita. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.